Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o centro de abastecimento no bairro da estação para conversar com o novo diretor André Luiz sobre os projetos que traz melhorias para o espaço e como está a expectativa para a chegada do mercado do produtor em Jacobina. André, mais uma vez você sendo diretor deste importante espaço. Com muita satisfação e alegria, me sinto feliz, fico lhes longeado ao convite do prefeito Tiago Dias em eu estar mais uma vez à frente aqui do centro de abastecimento. Me dedico, vou me dedicar, me coloco à disposição, tanto dos feirantes, das pessoas que queiram trabalhar na Feira Livre, aquelas que têm dúvida, podem nos procurar, é só me ligar, vou estar sempre aqui no dia a dia. Já estamos com um projeto aí para melhoria de segurança, já estamos conversando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, vamos manter o apoio com a Guarda Municipal, que a Guarda é sempre nossa companheira por fazer parte do município e estar sempre juntamente aqui conosco. Muitas pessoas discutem sobre o dia da feira ser na segunda e outros falam que seria melhor ser na terça-feira. Você se refere à feira em grosso, a feira do Ceasa. É uma discussão muito importante porque é assim, eu preciso sentar com uma associação, a categoria hoje é representada por uma associação, vou sentar com uma associação, vou conversar com todos os comerciantes para ver qual é a melhor data para eles. porque a melhor data da feira em grosso tem que ser bom para eles e para quem compra na mão deles, porque eles vendem em grosso, mas tem que ver também quem vende no retalho. Porque também não é justo o pessoal comprar a mercadoria hoje, na segunda, para vender no sábado. Até com essa temperatura, as mercadorias têm amadurecimento precoce, gera alguns prejuízos. Vamos sentar com as duas categorias, tanto lá com a associação, como com todos os comerciantes lá, para ver qual é a data importante. A feira antigamente funcionava quarta e quinta. Houve essa mudança depois da pandemia. E aí se estendeu até hoje com essa mudança de data. Já mudaram as duas datas, não deu certo. Mas com certeza vamos bater um martelo de uma data que fique fixa, para que seja bom para os dois lados. Existem projetos para o centro de abastecimento e melhorias nas coberturas das barracas? Existem sim. A prefeitura, o prefeito Tiago Dias, vem buscando juntamente ao governo do estado alguns recursos, eu acredito que devam chegar esse ano, para que se faça uma melhoria na cobertura, haverá recuperação dessas coberturas mais velhas e uma adequação do piso. Que esse piso já é antigo e tal, então o piso passará por uma adequação. Muitas pessoas não sabem, mas o Mercado Velho é uma extensão do centro de abastecimento. Existe algum projeto em mente para a Praça Getúlio Vargas? Existe sim. Lá o Mercado Velho é uma extensão aqui da feira, porque para os mais jovens, a feira antigamente era naquela localidade. A feira cresceu, veio para aqui no tempo de Dr. Flávio, e aí então lá continua sendo extensão aqui da feira livre. Há um projeto, por enquanto simples, mas vamos fazer lá uma pintura interna e externa, e de início agora já vamos reformar todos aqueles banheiros. Como está a expectativa para o Mercado do Produtor na saída da cidade? Olha, o Mercado do Produtor é uma obra do governo do estado, a obra será importante, né? Porque quando mudar essa feira daqui para lá, vai evitar esse transtorno que tem no centro da cidade. Portanto, na minha opinião, precisamos sentar ainda com essa categoria para ver se realmente aquilo ali atende à necessidade deles. Eu acho o espaço pequeno, porque lá eu só vejo uma cobertura, e eles vão necessitar lá de uma área com box e uma área com gaiola. Eu só vejo lá o espaço da pedra, né? Então, inicialmente, a feira pode ser mudada para lá, sim. Portanto, lá na frente tem que ser ampliada, porque eu acho o espaço lá pequeno. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo, principalmente ao pessoal que trabalha aqui na feira e também aos consumidores? Existem pessoas pessimistas sobre feira livre, achando que a feira vai se acabar. A feira é uma cultura milenar. Onde tem feira gera transtorno, porém, todos que estão ao redor da feira são beneficiados. A feira, com certeza, não irá acabar. Eu até peço aos comerciantes da feira que me procurem. Vamos sentar, vamos criar um projeto, vamos traçar algo para que traga o povo novamente para a feira. Porque muita gente está migrando para supermercados, procurando outras alternativas, até por falta de estacionamento. Mas vamos ver se criamos aqui zona azul. Vamos buscar, junto com todos os comerciantes, algo para refortalecer a nossa feira. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.